Olá, meu nome é Samia Abreu, eu sou de Itapebuçu, Maranguap, Ceará e eu vou declamar o cordel, o Brasil que eu quero, do nosso amigo Tinhao Simpatia, cordelista então, me siga no meu canal no Youtube, Samia Abreu e suas histórias e no meu Instagram que é Samia__Abreu, então vamos lá vieram me perguntar qual é o Brasil que eu quero deram-me 15 segundos, eu disse pra ser sincera, 15 segundos não dá é um pra dizer olá, dois pra dizer meu nome, três pra dizer a cidade sobram nove, na verdade, é falar e o tempo some mas sabe o Brasil que eu quero? é um Brasil sem preconceitos no qual o rico e o pobre gozem dos mesmos direitos um Brasil mais fraternal, com justiça social, com saúde e educação que tenha mais segurança, que pare com a matança e acaba a corrupção um Brasil bem brasileiro, com seus credos, suas cores, suas tribos, suas raças seus saberes e sabores, com seus ritmos e crenças, suas riquezas imensas, de valor incalculável um país tão rico e nobre, ao mesmo tempo tão pobre, para mim é inaceitável quem pergunta quer saber, não fique em cima do muro vou lhe dizer o Brasil que quero para o futuro é um Brasil com professor, ganha mais que um senador com todas as garantias, estudia resolve tudo pois quando se tem estudo, se vir melhores dias eu quero um Brasil com emprego, para toda classe operária para jovens, quero esporte, para o campo, reforma agrária quero economia forte, para o nosso país esporte o dobro do que importa, para que nosso PIB cresça a dívida externa amorteza e o mundo nos abre a porta não o Brasil das promessas, na época da eleição das maquetes mentirosas, para iludir a nação das obras inacabadas, das pessoas maltratadas nas filas dos hospitais, dos impostos abusivos e dos políticos nocivos ah, isso não queremos mais eu quero o Brasil do ser, antes do Brasil do ter da ética, da transparência, das instâncias do poder para que nossos representantes sejam dignos e atuantes no zelo da coisa pública, que possam ter aprendido o verdadeiro sentido de se viver numa república um Brasil que pinde borda, com jeitinho brasileiro onde bom se dar bem, às custas do meu dinheiro não, não é o Brasil que eu quero nem o futuro que espero para a nova geração um país patriarcal, misôgino e desigual ah, isso não quero não quero um país que assegure direitos essenciais como os direitos humanos que cuidem dos animais proteja a fauna e a flora não um país que explora de maneira irresponsável eu quero o Brasil do progresso onde todos têm acesso a uma vida confortável basta repartir o bolo de forma justa e correta que dá para matar a fome dessa massa analfabeta que sumam 13 milhões ainda presa aos grilhões da sorte em desenganos com marcas coloniais carimbos imperiais e sonhos republicanos essa massa está na bolha das mazelas sociais que só faz suas escolhas em anos eleitorais fruto da omissão histórica do descaso da retórica de maneira escravocrata que desnuda as experiências no olhar dessas crianças que a fome tanto maltrata e não vem me dizer que isso é só no nordeste basta olhar para as palafitas das metrópoles do sudeste do centro-oeste do norte para ver a cara da morte estampada nas velas um fenômeno social chamado o oeste do rural que dá origem às favelas é um cheque especial de uma sociedade injusta a conta está no vermelho ninguém sabe quanto custa os juros acumulados de cinco séculos passados essa conta nunca fecha é assim desde Cabral quando no mundo passa igual o índio perdeu a flecha chega de esperar heróis que venham a pátria salvar tudo depende de nós então pra que esperar botemos a mão na massa basta que cada um faça a parte que lhe compete no contrário não se iluda nada anda, nada muda e o processo se repete que a lei seja para todos independente de status que o povo aprenda a escolher melhor seus candidatos que o exemplo parte de casa e tudo que nos atrasa fique da porta pra fora é esse o Brasil que eu quero e terei assim espero pois ele começa agora começa dentro de mim de você e de cada um que às vezes se sacrifica em prol de um bem comum que pensa no coletivo e ainda vê motivo pra sorrir e sonhar seja homem ou mulher o Brasil que a gente quer só nós podemos dar começa pelos exemplos os que damos a nossos filhos as escolhas que fazemos definam nossos filhos os políticos que elegemos e às vezes nem sabemos direito quem eles são de votar não se abstenha mas vote alguém que tenha compromisso com a nação é esse o Brasil que eu quero para gerações futuras com democracia plena sem golpe nem ditadura já cansamos dessa agenda um país que não se venda o capital estrangeiro que descarte seu mantulho pra que um dia eu tenha o orgulho de dizer sou brasileira